Bem-vindos ao nosso segundo vídeo aqui para os Libriano, falando do mês de maio de 2019, saber como é que será a terceira e a segunda semana do mês de maio para vocês, Libriano. Você é novo no canal, é a primeira vez que está vendo esse vídeo, então se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso vídeo, deixe seu like aí se eu gostei, muito obrigado mesmo, e ative o sininho, porque todo mês saiba que o nosso canal terá a previsão do seu signo, sempre em dois vídeos. Se você estiver vendo esse segundo vídeo, você pode ter certeza, você pode ir aí nesse próprio vídeo, que você vê o chamado para até retornar para o primeiro. Muito obrigado pela sua visita, e vamos saber como é que será o amor para você aí, Libriano, nessa terceira e quarta semana do mês de maio. Ok, vamos lá. Terceira, quarta semana, saiu a carta aqui do trevo. E a carta das nuvens. Olha, duas cartas que ela fala de obstáculo, né, confusão mental. A gente está falando aí, você solteiro ou casal, né. O trevo, ela fala de obstáculo a ser superado. Mas é um momento assim, que todo obstáculo, né, ele vem, você terá sorte para passar por eles, né, enquanto casal, né, um obstáculo aí, alguns obstáculos de desentendimento de vocês, dois, né. Mas que vai ser um período de aprendizado, depois que a gente passa pelos obstáculos, ok. A gente cresce mais. E deixando o amor vencer, com certeza o crescimento é melhor ainda. E aqui na, fechando aí, né, o mês de maio para você aí, Libriano. Saiu a carta das nuvens, ela representa a confusão mental, você é aéreo, né. O parceiro, né, você quanto, pode até pensar que você está um pouco assim, mostrando um pouco de desinteresse por ele, né. Por estar assim tão aéreo e tal. Mas é o seguinte, ó, toda nuvem, como toda nuvem é, é um momento passageiro na vida dois aí, né. Mas que o amor sempre vencerá. Ok, Librianos. Vamos saber agora como é que será trabalho e finanças para vocês aí, nessa terceira e quarta semana, no mês de maio, Librianos. Vamos lá. Terceira e quarta. Saiu a carta aí. A carta da lua e a carta do jardim. A carta da lua aí, a gente está falando em relação ao trabalho aqui nessa terceira semana, Libriano. Ela fala de coisas ocultas e não ser reveladas, boas ou ruins. Geralmente são coisas boas, né, que você tende a crescer, a aprender na vida. Normalmente são poucas incertezas, desconfianças, né. Mas é o melhor momento para enxergar os limites para a gente não sofrer, né. A gente está falando em relação ao trabalho. Então, você está passando por um momento aí, né, de repente confusão no trabalho, alguns desprendimentos, mas que, ó, é um momento passageiro. E vai passar, né. Para a gente aprender. Sempre as dificuldades vêm, né, para a gente aprender com a vida. E aí, ó, ó, aqui, fechando a carta do jardim aí, fechando a quarta semana, falando em relação ao trabalho e finanças. Saiu aí, é uma carta do jardim. Ela fala de estabilidade. Então, você já muda aí, ó. Ela fala de momentos de alegria para quem trabalha, momento de muita tranquilidade. Então, aí você já superou, né, vem com momento tranquilo. Então, é o seguinte também, você está descobrindo que você está onde você está trabalhando, o que você gosta de fazer. Quando a gente faz o que a gente gosta, com amor, né, o amor preenche a gente. E também o financeiro, que os aumentos de ganho, de repente, você vai ser reconhecido no que você está fazendo também. E você pode ter até uma mudança de função aí para você, né, mudança para graduar você e o financeiro aumentar consigo, né. Ok? Vamos aí saber como é que será a saúde para você, Libriano. Nessa terceira e quarta semana do mês de maio. Carta do sol, carta excelente. E a carta aqui da cegonha. Terceira semana na saúde, Libriano. Saiu aí a carta do sol, né. Uma carta ótima, uma carta que fala assim, representa muita sorte no período em questão, né. Luz, proteção divina. Então, é um momento assim de reoperação. De repente, você está passando por um momento de saúde sensível, né. Mas agora vem aquele lado que você está com a sua vitalidade, seu lado espiritual, mental, ó. A todo pique. Então, você está renovado, né. E aqui, fechando aí o mês, né. Do mês de maio, Libriano na saúde, saiu a carta da cegonha. Ela pode ser notícia de gravidez, né. Ok? E pode também ser notícia de um novo membro da família, né. E é um momento assim, então, que o casal, né, se tiver a se prevenir, que é um momento fértil, né. Se estiver planejando, né, está um momento de fertilidade. Mas o casal, enquanto não estiver planejando, então é um momento de se prevenir aí, né. Para não ter gravidez, ok. Então, fechando aí para você, Libriano. Está aí para você o mês de maio de 2019. Muito obrigado pela visita. Todo final de vídeo tem sempre chamado para algum vídeo e mais previsões nossas aqui. Muito obrigado pela visita.